E aí pessoal, beleza? A segunda semana de setembro já começou e com ela diversos filmes e séries estão sendo lançados no catálogo. Mas antes de conferir, curta o vídeo e caso ainda não seja inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de vídeo novo. A semana já começa num tom mais picante, com 50 tons mais escuros. O filme mostra a reviravolta do casal quando eles decidem terminar e como o desejo para com que isso não dure muito tempo. Ainda nesse dia estreia A Grande Muralha. Nesse longo acompanhamos a vida de dois mercenários que estão em busca de Póvora. Porém descobrem que uma guerra está sendo travada entre os heróis do país e monstros selvagens. Na terça, dia 10, chega na plataforma o original Evelyn. Esse documentário em forma de filme mostra a jornada de um cineasta e seus irmãos para tentarem superar uma tragédia familiar. Uma produção desse mesmo estilo que poderá ser vista nesse dia é O Nosso Mafioso. Nele conheceremos o primeiro chefão da máfia que decidiu testemunhar contra a própria organização. Tóquio, 2019 e 2020. Seis desconhecidos são confinados em uma mansão. A partir daí, vão compartilhar sonhos, expectativas e relacionamentos. Na quinta, dia 12, Betty, Nova York. Essa é uma nova versão do clássico Betty a Feia. Nele, uma secretária brilhante, porém feiosa, acaba se apaixonando pelo patrão e caindo em sua lábia. Você já imaginou o que acontece dentro da sua cabeça? O documentário Explicando a Mente vai adentrar no seu cérebro e contar como ele controla a ansiedade, os sonhos, a memória e muito mais. The Island. Com as memórias apagadas, um grupo de desconhecidos é preso em uma ilha e terão que encontrar maneiras de sobreviver. Na sexta, dia 13, teremos um crush à altura. Uma adolescente autônoma está deprimida por nunca ter namorado. Porém, para mudar essa história, ela decide superar seus traumas e acaba se envolvendo num triângulo amoroso. Inacreditável, uma jovem é acusada de falsa denúncia de um abuso. Anos depois, duas investigadoras tentam descobrir o que realmente aconteceu. Monarca. Depois de 20 anos, uma mulher volta ao México para reivindicar o controle dos negócios da família, mas ela dá de cara com um mundo de segredos e corrupção. The Ranch. Sétima parte. Acompanharemos a finalização da história do antigo jogador de futebol americano, frustrado, que voltou para sua fazenda e formou uma família. Top Boy. Dois traficantes retornam às ruas e terão que enfrentar um bandido impiedoso. E o novo terror original é Marian, uma famosa escritora de livros de terror que descobre que o espírito que atormenta seus sonhos está provocando caos no mundo real. No domingo, dia 15, Histórias do Cárcere. Uma famosa banda se apresenta numa prisão, 5 anos após um antológico show no mesmo local. Além dos cítulos anunciados nesse vídeo, confira a descrição que estaremos informando outros lançamentos que chegarão nessa semana. Agora é com você. Me conte aí embaixo qual a sua espera mais aguardada nessa semana. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar na divulgação. Até a próxima. Tchau! Tchau!